Fala, rapaziadinha da tropa do Mancapapo de Negão aí, tamo juntão. Vamos que vamos, mais um vídeo brabo, outro videozinho polêmico, né? Do jeitinho que a rapaziada gosta. A porrada vai estancar, vai estancar. O menino de vó vai deixar a vó ró. Popó aceitou a luta com o Vitor Belfort. É isso mesmo, rapaziadinha, ela vai acontecer. A luta mais esperada de todos os tempos. Popó versus Vitor Belfort. Até rima, rapaziada, até rima. De tão linda que vai ser essa luta. Depois de toda a provocação do Vitor Belfort, tal, tal, tal. O Popó, né, decidiu aceitar. Até porque o Vitor tava chamando ele de peidão. É isso mesmo, chamou ele de peidão, não. De peidão, não. Peidão não pode chamar o homem de peidão. Já pode fazer as suas apostas, rapaziada. A gente vai reagir a todos os vídeos, valeu. E depois eu vou dar um papo reto, fatality aí, do que eu acho sobre essa luta. Mas, rapaziada, antes da gente reagir os vídeos, valeu. Muita gente ainda tá me perguntando como é que eu consegui perder peso, ganhar um pouco de massa muscular. É claro que foi muita dieta, muito treino e também ajudinha de suplemento. Eu, no momento, eu tô tomando pré-treino. Valeu, InsaneCrawl. Eu não tenho o link dele, tá ligado? Eu compro aqui na lojinha que tem aqui do Atacadão Maromba. Mas você pode comprar aí, né, mano? Na Amazon. Tem várias lojas. E o que me ajudou bastante, rapaziadinha, foi esse termogênico aqui. O Cibutran 2, rapaziadinha. Porque ele não é tão forte, não te dá muito efeito colateral. Eu tinha tomado uns aí um tempo atrás. Eu vou até falar o nome, um tal de Black Mamba. Irmão, me deu até gastrite, parceiro. Eu tava quase vomitando o fígado. Esse aqui não, rapaziadinha. Aumentou muito o meu metabolismo. Eu comecei a suar bastante, tá ligado? E perder muita gordura e não sentir nenhum efeito colateral. Então, rapaziadinha, esse aqui eu tenho o link, valeu? Tá aqui na descrição. Cibutran 2. E em conjunto com ele, rapaziadinha, tá até acabando aqui já. O Life Detox. Também é outro suplemento que me ajudou muito aí. É o quê? Rachar, mano. Eu comecei a ver a pele assim, ó. Ó, tá ligado? Aí racha aqui, ó. Tá vendo? Eu comecei a ver muito isso aí depois que eu tomei ele. Então, rapaziadinha, do InsaneCrawl não tem o link, valeu? Mas desses dois aqui, eu tenho o link do produto original. Tem muito produto falsificado. Então, rapaziadinha, se for comprar, compra pelo link pra você não dar mole e acabar comprando produto falso, valeu? E lembrando, rapaziadinha, se você não tá inscrito no canal, vem aqui embaixo, valeu? Se inscreve no canal, dá aquele porra dando gostei. E também ativa o sininho, valeu? Pra ficar por dentro de todos os vídeos. Vai ajudar muito o nosso canal. E lá também no meu Instagram, papodinegão02, valeu? Dá aquela moral. Pega a visão. Vamos começar com o vídeo aqui? O primeiro vídeo, quando começou a treta, tá ligado? Foi logo quando acabou a luta do Bobó e do Pampan. Bobó. Bobó e Pampan. Meu Deus do céu, tô ficando maluco. Popó e Pampan. Aí, rapaziadinha, pega a visão. Fala, galera. Tô aqui pra passar e deixar o meu recado pra vocês. Voltei a treinar. Em breve eu vou estar anunciando a luta contra um lutador que é lenda. Esse lutador é admirável mundialmente. E vale a pena você investir o seu dinheiro no PPV. Mas o PPV de hoje, cara, eu acho uma sem-vergonha isso do Popó. Popó é um amarelão. Só pega lutador fraco. Bamban, tô te desejando muita sorte pra você. Eu sei que não é fácil. Você nunca foi um lutador. Você tá buscando aí, né, a lutar. Espero que você possa sentar um pombo sem asa. Mas você, Popó, você não tem o meu respeito não, irmão. Você começou a falar de José Aldo. Falar de Vitor Bofo. Abrir a boca. Meu irmão, tua cara tá toda deformada. Para de ir nesse médico, meu irmão. Seu Botox tá muito mal colocado. É do México. Esse seu Botox é mexicano, meu irmão. Não é real. Então me faça um favor, Popó. Se tu não ganhar, irmão, nem esquece. Tu não vai lutar comigo. Mas se tu ganhar, vou te dar uma costa, irmão. Tá preparado? Então, rapazinha, foi o primeiro vídeo. Vocês viram, o Vitor jogou na cara. Falou que ele só enfrenta fraco. E, realmente, o Popó só tava desa... O melhorzinho foi o Whindersson. Que não é lá a grande coisa. Enfim, dali pra lá, pô, Dublê e Júnior. Foi ridículo. Dublê é ridículo. Cara, se tu parar pra ver, nas duas últimas lutas do Popó, ele não tomou um soco. O Dublê não conseguiu dar um soco nele. E nem o Bambam. Então, tipo assim, irmão. Pô, foi ridículo. Aí, vamos ver o que o Popó falou depois do Vitor ter falado aquilo. Só que eu não vou lutar em quem me desafia. Eu vou lutar em quem eu quero lutar. Entendeu? Depois de quatro títulos mundiais. Com 48 anos. Será que eu não posso? Lógico que eu posso. Entendeu? Então, os grupos com que eu quero... Ah, Vitor Belfort tá desafiando. Não sei o que lá, tá desafiando. Lógico, um bocado de gente que tá ali, defunto, quer tudo desaparecer. Entendeu? Só que não vai ser comigo. Eu luto com quem eu quero. Não com quem eles querem. E essa é a diferença. Ah, porque eu sou luta com o lutador. Porque essa era já acabou. Quando eu era campeão mundial, eu fiz 12 defesas do meu cinturão com o lutador. E fui lá e fiz. Ganhei um cinturão de super campeão do mundo. Por ter defendido. Será que eu vou fazer a mesma coisa agora? com 48 horas? Não. Eu vou lutar com o que eu quero. Você vai lutar contra o... O Tyson? Porque você quer. Então, é isso hoje. Hoje eu luto com o que eu quero. Ah, mas os caras do box não estão desafiando? Tudo bem. Quando o Vitor começou a desafiar agora, em um momento algum perguntou pra mim quanto é que eu queria ganhar, em um momento algum perguntou pra mim quando ia ser, não é isso. Eu quero lutar, sabe por quê? Que ele foi na hype do quê? Dessa mídia que tá tendo aí, aquela coisa toda. E foi pra que ele se aparecesse. Só que em cima de mim, não. Me acordei logo. Não vai. Não vou te dar moral. Quem dá moral, o Popó é penico. Quanto mais perde, mexe, mais perde. Obrigado, Popó. Enfim, rapaz. O que o Popó falou... Tem gente que vai falar que tá errado. Eu acho que tá... Tá certo. O cara tem bagagem pra poder agora escolher com quem ele quer lutar. Enfim, enfim. Mas eu também acho que ele poderia lutar com o lutador, né? É mais bonito pro público. A gente quer ver a luta de verdade. Não é essa palhaçada aí do Bambam que tomou um soco. Aí não. 35 segundos. Aí não, pô. Óbvio. Em momento algum, eu faltei respeito com a sua pessoa. E gostaria muito que você fizesse o mesmo. Palavras como difumo, mídia, querer aparecer, não se aplicam a mim. Mídia, tive e tenho muito. Lutas, fiz duas recentemente, sendo uma delas com o ex-campeão mundial dos pesos pesados de Ervano Holyfield e o campeão mundial Ronaldo Jacaré. Defunto, estava você até um ano atrás. Ninguém mais se lembrava quem era Popó. Era apenas um político. até você fazer a luta contra o Wilson Mendes. Portanto, sua visão no irrespir está equivocada. Eu sou um profissional do esporte e tenho uma história no mundo da luta. Assim, como você também tem. O meu desejo ao te desafiar foi devolver o desafio que você me fez e dar ao público uma exibição digna desse esporte centenário que é o boxe. É isso aí. Você disse que vai lutar com quem quiser. Você tem todo o direito de fazer isso. Mas eu estou aqui te dando a oportunidade de fazer mais do que dinheiro. É de poder fazer história. E isso dinheiro nenhum faz. Aqui lanço de novo o meu desafio a você, Popó. E aí? Vai fugir ou vai aceitar? O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar vai deixar Vai deixar vai deixar vovó Rapá 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 Enfim, rapaziadinha. Vamos seguir. O Vitor também foi coerente nas palavras. É porque eu falei o que o público quer ver é uma luta. O que o Popó está fazendo não é luta. É humilhação. Os caras não dão um soco nele, mano. A gente quer ver a luta ao Popó com Anos Silva Pô O José Aldo Isso que é legal Sim, botar um artista de vez em quando beleza Mas tem que ser alguém que esteja realmente lutando, treinando Agora Pô Bambam Dublê Júnior Não dá Não dá, pô Fala pessoal Vou deixar um assunto aqui muito importante pra vocês muito sério pra mim como lutador Eu vivo recebendo vários desafios um deles foi um de Vitor Belfort É um cara que está apagado que está aí na merda no mundo da luta Ninguém gosta desse cara Ninguém vai com a cara desse cara É um cara insuportável no mundo da luta E me desafiando até falando besteira Já começou a falar da minha vida pessoal Já começou a falar até da minha estética tudo Que faz sabe aquela aquela coisa agressiva chata Ele começou igual a Bambam E pelo fato de ter começado igual a Bambam Vai cair igual a Bambam Velho Eu aceito o seu desafio Eu vou te pegar Pode aguardar Então pode esperar Eu vou lutar agora sábado aqui E por coincidência o cara é canhoto igual a você Vou quebrar ele todo num pau pra você ver como vai ser fácil te arrebentar Pode aguardar O seu desafio eu aceito É rapaz Acabou os vídeos aí Desafio aceito papai Agora é sem mimimi sem quaisquais Agora a porrada vai ter que estancar Pega a visão Eu gostei demais Vai ser uma luta boa de se ver Agora Quem vai ganhar? Quem você acha que vai ganhar? Comenta aqui embaixo Na minha opinião é complicado Porque o Popó realmente é o Popó Ele é o Muita gente não tem Mano A magnitude do Popó O cara é brabo de verdade O cara lutou demais Só que ele tá velho E a idade chega pra todo mundo Não tem essa Pode ser o mais brabo Holyfield A idade chega E o Vitor Ele não é novo Mas não é velho igual o Popó Tem uma diferença grande de idade Pô Você vira o que que o Vitor fez com o Holyfield Pô Ele passou o carro Humilhou Tirou pra nada Mas pra nada Foi humilhante Porque o Vitor é mais novo Tem mais gás Foi pra cima Enfim Claro que o Holyfield Na idade boa E o Vitor No boxe Meu irmão Não tinha como Pro Vitor Holyfield No boxe Novo Não tinha como No MMA Não tem jeito O Vitor ganha dos dois juntos Porque MMA envolve jiu-jitsu Os caras não treinam Então o Vitor ia conseguir pegar os dois Ponto Mas agora No boxe Na moral Se é o Holyfield Novo Não ia dar Pro Vitor Mas a idade Como eu falei Pesa E aí rapaziadinha Fica naquela Vai ser uma luta boa Mas é aquilo Um soco do Popó Pode acabar com a luta Mas agora A agilidade A rapidez do Vitor Também pode acabar com a luta Eu tô ansioso Pra luta Espero que vocês Também estejam Então comenta aqui embaixo Valeu Se você gostou do vídeo Também comenta Quem você acha Que vai ganhar essa luta E já dá aquela moral Se inscreve no canal Dá aquele porra Dando um gostei E também ative o sininho Valeu Pra ficar por dentro De todos os vídeos E vai lá No meu Instagram Também Valeu Papo De Negão Zero Dois Tudo junto Dá aquela moral E me segue Que o Instagram é novo Tamo juntão Rapaziadinha Até o próximo vídeo Fui E aí 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 E aí